Para o apito inicial, amigo. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani, para animar os torcedores que vieram ao estádio. Bateu para o gol! GOOOOOOOL! Bateu para o gol! Bateu para o gol, não ouvi nada. Ele levanta a cabeça. Encerra a primeira. Começa o segundo tempo. Buscaram o jogo. Lançamento pelo alto, perigoso. Falta por baixo, jogo parado. Esse tipo de comentário perigoso que depois você vira nome quando não dá certo, né? É um time muito forte fisicamente que aposta tudo na bola aérea. Time talentoso que todo mundo conhece. Ele acabou matando a jogada, fazendo a falta. Fim de jogo! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.